Gente, amanhã é dia da final do Canta Mais, o nosso reality aqui do nosso Grupo ND. Quem tá no palco da grande final é Arlis Amaro, vai contar tudo pra gente. Preparativos a todo vapor, conta tudo, Arlis. Muito boa noite pra você. A todo vapor, Márcia. Boa noite pra você e pra quem tá com a gente aqui no Elina Notícias. Já tá rolando uma grande voz aqui no palco do Canta Mais. Atrás de mim, o candidato Otávio Lisboa tá fazendo a sua passagem de som. E toda essa preparação grande, aqui pra grande final, amanhã, logo depois do balanço geral, a gente espera a sua companhia, né? Mesmo porque o público de casa vai ter responsabilidade nessa decisão pelo site Canta Mais.com.br. Você escolhe quem é a voz finalista, grande vencedora dessa competição, né? O reality show da música catarinense. Relembrando que o vencedor vai assinar um contrato com a gravadora, Márcia. Grava um EP com cinco músicas. Vai gravar videoclipe na Europa, em Verona, na Itália. Já pensou? Que coisa boa. Além de abrir um grande show também no palco do Hard Rock, do Hard Rock Live Florianópolis. Ou seja, tá imperdível. Mas vamos relembrar quem serão as quatro vozes, os finalistas, que sobem ao palco do Canta Mais neste sábado. O Marcelo Cabral vai trazer as informações pra gente. Vamos ver. A Ana Lua tem 16 anos. É a mais jovem entre os finalistas. Moradora da Praia do Santinho, região norte de Florianópolis, a Lua teve muita influência dos pais, que também são músicos. Fã de rock e de pop internacional, esbanjou talento na semifinal, com o sucesso mundial Better When I'm Dancing, da norte-americana Meghan Trainor. Otávio Lisboa também representa Floripa, mas é natural de Aracaju Sergipe. O cantor de 28 anos tem experiência cantando na noite, em bares e eventos. Na semifinal, confirmou uma vaga na decisão do programa, apostando em um clássico do rock. I Don't Wanna Miss A Thing, da banda Aerosmith. Que categoria! A Anais Marim mora em Blumenau, mas nasceu em Porto La Cruz, na Venezuela. Ela é compositora também. Escreve canções em inglês, espanhol e português. Com seis anos, despertou o interesse pela música e não parou mais. No programa semifinal, foi de Whitney Houston. Aquela do filme O Guarda Costas arrasou. Murilo Ferraz é outro representante da capital catarinense, mas nasceu no interior de São Paulo. Cantou em banda de pagode, trabalhou com música no Paraná e garantiu uma das vagas para a decisão do reality show como o único nota 10 da história do programa. Na semifinal, mandou muito bem com uma versão vitaminada de Don't Stop Believing, sucesso dos anos 80 da banda Journey. Grandes vozes passam pelo palco do Canta Mais neste sábado, logo depois do BG. Agora que o Otávio já terminou a passagem de som, a gente consegue mostrar um pouquinho dos bastidores, né? Porque também é bacana a gente mostrar. Vai ter aquela plateia que você já conhece, atrás dos jurados aqui acompanhando tudo. Os quatro jurados, também nosso jurado convidado, vão compor aí a nossa bancada para avaliar essas quatro vozes que sobem no palco amanhã. Tudo pronto por aqui, viu? Direto do Firenze Centro de Eventos, tudo prontinho, tudo montado. E ó, a nossa plateia também que vai acompanhar a final aqui ao vivão. Tudo pronto, Márcia? Muitas emoções, então a gente convida todo mundo amanhã a partir da uma e meia da tarde, logo depois do balanço geral coladinho. Olha, acabou o BG, entra o Canta Mais ao vivo e a gente vai conhecer quem será o grande vencedor dessa competição. Façam suas torcidas, votem lá no site e amanhã é só emoção. É claro que a gente quer a sua companhia porque vai ser muito legal. Com certeza, uma festança lá no Firenze Centro de Eventos, um espetáculo, coisa linda. Fiquei aqui sonhando, vendo essas vozes maravilhosas na nossa tela, na nossa ND Notícias. Muito bom, Arles Amaro, um abração aí para todo mundo, muito trabalho para todo mundo que não vai faltar, porque amanhã vai estar tudo impecável. Valeu, obrigada, querido, obrigada pela participação, obrigada pelas informações.